Ainda sinto sua volta, mas eu fiz amigo de um pastor do tempo Você não tô bonita, eu tô ganhando o Renato Eu sou um monstro igual eu, você sabe como nós vivemos Fugindo de tudo que a gente fez, nunca mais podemos ser um Eu não posso mais mentir pra mim Eu não posso mais perder minha mente O que sabe sobre ser sozinho O que pra você se diferente Fica mais difícil de eu enxergar lá na frente, sem você aqui Sem você lá, igual um esbado Muito calmo, já a noite vai ser foto de um jeito Você me deixa ficar mais fácil, eu esqueci sobre a gente Você me esquece sobre a gente Raza e tentando tirar o da realidade Me chamo StoneLine 358 e 12 reais Online Eu não posso perder tempo, quero nem atenção na Dela Calama de um momento, eu vou te matar no vermelho Ainda sinto sua volta, mas eu fiz amigo com o pastor do tempo Você não tô bonita, eu tô ganhando o Renato Eu sou um monstro igual eu, você sabe como nós vivemos Fugindo de tudo que a gente fez, nunca mais podemos ser um medo Fugindo de tudo que a gente fez.